O que é que elas estão aí? O que é que houve? Já foram jantar? O que é que houve lá? O que aconteceu aqui? Oi, Stéria, e aí? Cadê todo mundo? Vocês não vão sem levar nós, nós vamos jantar com vocês, hein? Vocês não vão fugir. Ah, tá feito então. E essa voz aí sempre afinada? Sempre, sempre. Graças a Deus, que Deus nos deu esse dom, né? Somos gratas a Ele. Obrigado, então. Olha, tenho certeza que não só em Alvorada, agora vocês estão por vários lugares aí, posso dizer, desse Brasil afora cantando, louvando a Senhora. É verdade, Deus tem nos levantado, graças a Deus, e nós temos, através do louvor, levado mensagens para esse Brasil, né? Esse Brasil inteiro, né? Então deixa um abraço especial para os conterrâneos de Alvorada lá, que amam esse Ministério Manual. Que Deus abençoe a todos, que eu deixo a mais. Obrigado, querida. É tua, hein? Tu gosta de falar, que eu sei. Tu tá lá na frente, sempre ministrando lá também, cantando. Vem cá, canta bem, maravilhoso também. Fala bem, como é que é o negócio? Manda um alô aí. Bom, eu quero mandar um beijo de abraço para todos que estão me vendo nesse momento. Eu não sou muito boa em palavras, mas tudo bem, né? Tá, deixa para dizer que ela canta bem, deixa que a gente diz então, tá verdade? Ela é humilde, ela é humilde. Muito obrigada por te elogiar, Moisés. Muito obrigada. Como é que tá aquela terrinha lá, inter-sul, lá? Tá muito bem. Olha, a mocidade tem crescido grandiosamente, Deus tem usado cada um, tem levantado jovens, moços, para fazer a obra de Deus. E creio que Deus vai fazer muito mais. Vocês que tiveram aniversário agora da mocidade, uns dois, um mês atrás. Exato, dia 16, 17 e 18 de outubro. Foi uma benção. Olha, caiu o poder de Deus. Então eu quero que tu aproveitar, pedir para que tu mesmo peça para os telespectadores acessar o site e entrar lá no link da congregação da Inter-Sul para acompanhar o evento de vocês. Isso, exato. É só entrar no site Deus está aqui, olhar lá e ver, procurar a mocidade Chama Viva. E é um horário. E benção de Deus. Deus te abençoe. Essa voz maravilhosa e única do Brasil e do mundo. Pois é, Tiagão. Eu creio que o trabalho foi feito. O que houve, Tiagão? Nós vamos um dia de tal. Pode falar. Terminou a fita. Ah, claro, é. Integrante, vem cá. Vamos falar aqui com a integrante do grupo... Então tá. A integrante do... Ah, se esqueceu. Vamos falar com a minha querida amiga integrante... Não, integrante não. Integrante. Desculpa aí. A integrante do grupo vocal Emanuel, que tem louvado ao Senhor por esse Brasil afora. É verdade? Já estão cantando pelo mundo afora, é verdade? Não, ainda não chegamos lá. Não, ainda não chegamos lá. Mas faltou convite. A gente vai chegar. O pessoal da Inglaterra que tá ouvindo aqui, a vocal Emanuel, quer cantar aí também, né? Você vai cantar lá? Se Deus quiser, se nos conceder oportunidade... Por favor, Junior, passa cá. Ele é cara, eu não falo em português, mas eu falo em espanhol. Então aqui é uma mensagem em inglês pro pessoal lá da Galá. Então, se você quiser ver a vocal Emanuel, só vá para Deus que está conosco. Esse é o blog do... Brother Moses, sim? Sim. Muito obrigada. Aqui, você que não entendeu, nós vamos botar a legenda ali embaixo, para você entender. Deus abençoe vocês. Mas é assim, nessa descontração, nessa alegria, a gente vai levando e vai conquistando muitos corações. É por isso que a gente cada vez ama mais nosso Deus, né? Nos dá essas oportunidades para que isso aconteça, é verdade? Isso é verdade. Hoje nós tivemos uma experiência muito importante, a qual o irmão Machado falou no culto hoje, que uma irmã estava enferma e pediram para nós irmos lá. E nós sentimos a presença de Deus vivas, choramos com aquela irmã, e através do nosso louvor, a gente quase nem conseguia terminar de cantar o hino. Isso foi uma experiência que nos marcou. Que bom. Que a gente pensa que muitas vezes os nossos problemas são grandes, mas a gente olha e vê a necessidade dos outros, e a gente vê que os nossos problemas perto deles não são nada. Que bom, né? Eu vejo que esse é o propósito do vocal Emanuel, né? É, é estar com aquelas pessoas que precisam e necessitam. Fazer a diferença. Obrigado por esse relato, que Deus abençoe vocês também, viu? Cantam muito bem, super afinados, tem certeza que Deus vai levar vocês em lugares maiores ainda que tu não sabe, amém? Eu profetizo bênçãos na tua vida, amém? Profetiza no mim um pouco aí, irmã. Vai. Já recebi, já recebi, tá recebido. Tiagão, vamos encerrar. Tá, o que que houve? Vamos falar com esse colorado aqui, é uma benção, tá do lado desse colorado. Não, eu só falo com o colorado, o que que houve? Não, não vai dar. O que que houve aí? A camisa do Inter aqui, que número é a camisa do Inter? Ah, a camisa do Nilmar, a camisa do Nilmar. É isso, a camisa do Nilmar? Uhum. É? Ah, tu gosta do colorado? Não, só do Grêmio. Ah? Só do Grêmio. Não gosta mais do Grêmio? Não. Ah, viu? Ele falou que não, né? Eu peguei, essa eu peguei. Depois eu edito, eu corto aquele pedacinho e ele vai dizendo não. Obrigado, viu? Deus abençoe você. Vem sempre na igreja aí, viu? Eu era do teu tamanho, mas não pedi um coto. Tá aqui o chofer. Claro. O Teago. Claro. O homem que vai levar essa turma embora aí. E aí? Tão te incomodando muito na viagem ou não? Tudo certo? Não, tudo certo. Tudo tranquilo? Tudo vergonha. Vem cá, me falaram, me contaram. Não sei se é verdade que a janta é por tua conta agora. O que que faltou? Não, faltou nós encerrar essa entrevista e correr pra lá. É só ir. Obrigado, Tiago. Deus te abençoe, viu? Tá sempre conosco. Obrigado. Tiago aqui é a integrante. O Tiago é em banda, pra quem não sabe aí. Ele tá sempre conosco aí, participando nesses grandes eventos aí pelo Brasil e o mundo afora. O famoso Bombreu 1001 Utilidades. Oh, glória. Obrigado. Então, já que ele é 1001 Utilidades. Como é que é o nome? 1001 Utilidades. Pega lá a câmera que eu quero encerrar com o Tiagão então aqui. Beleza? Bego. Tá aí, tá indo o cameraman. Se tremer, você sabe que não é nós, é o Tiago. Tá tremendo já, olha ali. Eu já vi. Oh, filma eu aqui, oh. Aqui, oh. Oh, Tiago. Que alegria. Você achou que eu estava longe, né? Não, eu estava filmando. Oh, tá filmando agora também, né? Mas ele canta, filma. Prega também, oh. Prega. Até dou uma pregadinha. Até prega por aí. Até dou uma pregadinha. Esse dia, você disse que ele disse que pregou e o Max Fressano estava na porta, né? Ih. Estava tirando oferta. Estava tirando oferta. E aí eu disse pra ele, pois é, pastor. Toca no Atari e cantou o Hino da Arpa, é verdade? É verdade. Eu me lembro, eu estava lá. O que que houve? Eles cantaram o Corinho. Ah, o Corinho. O Hino da Arpa mesmo cantou. Foi o Tony Tito, aquele. Ah, foi. Ah, que benção. Que benção. O Tiago Ibanda estava lá. Cantou, pregou, fez o... Oh, irmão. Aqui, oh. O Tiago Ibanda cantou, pregou, fez o bolo. Mas isso aí não... Isso aí não é nada. É, nós... Olha aí que benção. Nós estamos tudo se despedindo de terra de areia. Terra de areia. Mostra lá, oh. Faixa. Né? Vamos lá, Tiago Ibanda. De terra de areia não tem nada. É faixa. Muita faixa, muita... Sei lá. É o pastor esse carro. Olha o pastor. Olha, olha o carro do pastor. Olha só. É o pastor da terra de areia, cara. Olha aí. Sempre gostei de terra de areia por causa dessas coisas. Terra de areia é uma benção, hein, ó. Olha lá. A esposa, a primeira dama. Está abençoe, meu irmão. Está por lá. Só, claro. Filma bastante lá. Claro. Deus anda bem também. É. Vamos encerrar. Os pais querem fechar a igreja. É, mas o pastor Machadinho também não está por fora. Cara, olha aqui o carro deles. Ô, dá licença aí, por favor, para mostrar o carro do pastor Machadinho aí. Ô, venga. Ô, olha aí que benção. Olha aí que Deus fez. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Vai para que lado que Deus está largando as bênçãos? É para aqueles lados lá, hein? Olha, eu quero ficar para aqueles lados lá também. O que é que houve? Vamos ficar por aqui. É para cá as bênçãos. Ô. Vamos ficar aqui do lado desse homem. Desse homem aqui também. Vamos ficar aqui do lado desse homem aqui também, ó. Ué. Deus está mandando bênção para eles. Vamos mandar para nós também. É isso aí, gente. É nessa divulgação. Se despedindo de terra de areia. Pois é. Ah, que pena. É uma alegria aqui nesse lugar. Com a presença do nosso pastor. Mas vamos voltar. Vamos voltar aqui. Ele já falou para a porta ali. Ele vai estar aberto. Sim, sim, sim. A porta está aberta. Aí, já viu? A porta está aberta aqui. Já viu? Nós estaremos aqui. No nome de Jesus. Olha lá. A porta está aberta mesmo. Pode mostrar a porta lá. Está aberta mesmo. Estaremos aqui. As portas estão abertas. Vamos, Tiagão. Ei, vamos. O que que houve? Deus abençoe, meus irmãos. Tchau. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a TV. Que Deus abençoe a TV vai levar aí a bênção para a sua cidade, meu irmão. Tchau. Muito obrigado. Deus abençoe. As portas estão abertas. Vamos embora, pois. Bora. Vamos embora. Tchau a vocês. Tchau.